Utah tem cinco National Parks. Capital Reef é um deles. Nós vamos conhecer os cânions e as formações geológicas deste lugar. Vamos lá com a gente! De Fresno até o National Park são quase 12 horas de viagem. Nós passamos pelos estados de Nevada, Arizona até chegarmos em Utah. Como a distância é grande, nós dormimos em uma rest area que fica no meio do caminho e seguimos a viagem no dia seguinte. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom dia! Acordamos aqui em Moab. E nós estamos indo lá para o Capital Reef National Park para vocês conhecerem lá com a gente. Vão ser duas horas daqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. And you will come back. Oh my God, miss you again. Once we were, we were more than friends. Darling, how you've been. I miss your smile. I know you're the Indian Hill, we're questioning minds. And I will start all over here without you. Localizado no centro-sul de Utah, entre dois national parks, o Bryce e o Artis, Capitol Reef é um tesouro escondido cheio de cliffs, canyons, domes e pontes no Water Pocket Fold. I'll take it all the ways I'm had. But I know now when I wake up, I just have to put my feet back on the ground. And you will come back. Oh my God, miss you again. Once we were, we were more than friends. Darling, how you've been. I miss your smile. Oh my God, miss you again. So many years has gone. Now you're back again. I cannot pretend, it's always you in the end. I know it's bad to take a leap into my world, no fantasy. But we will make it all the way so fast. But I know now when I wake up, you will come back. Oh my God, miss you again. Once we were, we were more than friends. Darling, how you've been. I miss your smile. Oh my God. Oh my God, miss you again. Once we were, we were more than friends. Darling, how you've been. It's always you in the end. We're going to start our passport here at Capital Reef. Another national park on our list. Let's go. How are you doing? How are you doing, folks? Good morning. O Water Pocket Fold define o Capital Reef e é literalmente uma ruga na terra. Esta é uma dobra de quase 160 quilômetros na crosta terrestre que se formou entre 50 a 70 milhões de anos atrás e que sofre a ação de uma erosão contínua nas suas camadas rochosas e que formam penhaços coloridos, cúpulas maciças, pínacos, desfiladeiros e arcos graciosos. Nós vamos fazer agora uma trilha curtinha no Goose Neck Point, ok? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Agora nós vamos seguir pela Scenic Drive, essa estrada de quase 13 quilômetros que nos levará aos pomares históricos dos primeiros mormons que chegaram aqui, em meados de 1880. Essa estrada ainda nos levará ao Capital Gorge para vermos os desenhos rupestres dos primeiros habitantes do Capital Reef. Quando estiver passando pelo Distrito Histórico de Fruita, aqui no parque, reserve um tempo para visitar a casa de Guildford. A casa original foi construída por Calvin Pendleton, em 1908. A casa não é famosa apenas por retratar o estilo das fazendas rurais de Utah no início do século XX, mas é famosa também pelas tortas de maçã que são servidas. E aí A casa original Rússima de Fruita Amém. Direcorda os workouts. Fazenda e Fruita O peso Se inscreva no canal Então, agora a gente entrou no trail Petroglyphs Então, Petroglyphs é Cave Drawings Que é pintagem na pedra de antigos homens Ó, tem uns aqui, ó Desenhava milhares de anos atrás Mãe, eu sou Eu sou A milhares de anos atrás Os homens desearam esse sol Parece que eu tô aqui no Zion Sego, sem água Vamos continuar Tchau 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 O que é isso? Este lugar não encanta somente nos dias de hoje. As cores e os formatos das rochas, refletidos pela luz do sol, já foi descrito em 1880 por Clarence Duton. Era um geólogo e um dos primeiros exploradores do Capitol Reef. Ele disse, A luz parece fluir ou brilhar da rocha, em vez de ser refletida por ela. Pessoal, nós estamos com uma meta de atingir mil inscritos no canal. Então, quero pedir uma ajuda a todos vocês. Compartilhe o Echo On Channel com seus contatos. Isso vai nos ajudar e muito a preparar novos vídeos e novas viagens como esta. E não perca o próximo episódio aqui em Utah, onde nós estaremos apresentando a terra dos canyons. O Canyon Man de National Park. Música 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 Legenda Adriana Zanotto